Você já se imaginou em uma nova cidade, longe do seu ciclo de amizades e sem conhecer ninguém? E já pensou na possibilidade de fazer novos amigos e sem turmar com pessoas que gostam de praticar a mesma atividade física que você? Agora isso é possível de um jeito rápido, fácil e tudo na palma da mão. Os estudantes da UFLA, Renan Gonçalves e Thames Diniz, em parceria com mais quatro alunos de outras instituições, criaram o WePlay. A plataforma está sendo desenvolvida e em 40 dias o aplicativo entrará em teste. Inicialmente ele será gratuito. A WePlay é uma plataforma, é um aplicativo móvel que vai conectar apaixonados por esportes. Então o grande problema que a gente descobriu, um problema pessoal meu também, um problema pessoal de outros integrantes da equipe, é que às vezes você gosta de praticar uma modalidade de esporte e não consegue encontrar pessoas que praticam aquilo também, que estejam no mesmo nível seu. Então a intenção nossa é juntar essas pessoas que são apaixonadas por esportes e que elas possam se encontrar e praticar aquela modalidade ou várias modalidades de uma maneira que seja legal para os dois lados, que não seja uma pessoa muito avançada, uma pessoa que está começando e tenha essa divergência. Então a gente vai juntar pessoas com o mesmo interesse, com o mesmo nível de prática. A segurança para quem usar o aplicativo também está sendo pensada. O que a gente pensou é oferecer uma plataforma que seja bastante colaborativa e cada pessoa vai poder avaliar as outras pessoas, não só na modalidade que eles estão praticando, alguma habilidade que ela tem, classificar essas modalidades, nivelar essas habilidades, mas também falar para a gente como é que foi a experiência de relacionar com essa pessoa. Se a pessoa realmente está usando a aplicação para poder praticar o esporte, se está tendo algum problema, alguma segunda intenção, vamos dizer assim. E a gente vai criar esse sistema de avaliação e um sistema também de denúncias para evitar esse tipo de problemas. Eu sou de Uberlândia, pratico Slackline, gosto do Longline, que é uma modalidade mais longa. E quando eu cheguei aqui não conhecia ninguém e tive que me virar para conhecer o pessoal, fazer meu network. E agora com um aplicativo desse, facilitaria muito encontrar quem tem o material necessário para a prática do esporte e reunir com a galera.